Fala pessoal boa tarde mais um vídeo da Tropic Audio essa é a primeira audição gravada apresentando as speaker hi-fi TA-415 duas vias é um woofer de graves e um full range essa caixa ficou um espetáculo trouxe o notebook aqui para tocar umas músicas gravadas em DSD para extrair o melhor o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto